E hoje eu vim te trazer 5 dicas pra tu que quer começar o teu cronograma capilar. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te falar 5 dicas pra você que quer começar um cronograma capilar mas não sabe como começar, o que fazer e até mesmo nem sabe o que é o famoso cronograma capilar. Se tu clicou nesse vídeo é porque tu quer saber um pouco mais sobre o cronograma, então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com a sua amiga e agora sim, bora lá! Então ele funciona como uma agenda de cuidados pro cabelo, onde cada dia da semana você vai estipular ou vai ser estipulado, se você pegar um cronograma já pronto, vai ser estipulado um tratamento, um benefício que você vai estar ali colocando no seu cabelo. Isso aqui é uma forma bem resumida e bem prática pra ficar bem explicado. Explicado agora o que é o cronograma capilar, vamos lá pra primeira dica que é pra quem serve. Gente, o cronograma capilar ele serve para todos os tipos de cabelo, pra todas as pessoas que estiverem afim de adotarem o cronograma capilar na sua rotina de cuidado. Ele cai perfeitamente se você tem o cabelo liso, ondulado, crespo, cacheado, com química, sem química, com descoloração. Bom, e a segunda dica é por onde começar. Gente, a gente precisa começar entendendo que qualquer cabelo, tá? Eu tô falando esse vídeo aqui pra todos os tipos de cabelo, não só pra quem tem cabelo cacheado ou crespo, tá? Mas é entendendo que todo cabelo ele precisa de três elementos principais pra que ele se mantenha saudável, que são água, proteína e alguns óleos. E o nosso cabelo, gente, ele vai perdendo esses três elementos principais normalmente dia a dia, com a poluição, com os raios solares, com fontes de calor, se a gente usa muita chapinha, muito secador. Então ele vai perdendo esses elementos e acaba que, consequentemente, ele vai ficando menos saudável. E aí entra o cronograma capilar porque ele vai entrar devolvendo esses três principais elementos que a gente perde normalmente no nosso cabelo. Aí você deve estar se perguntando como que um cronograma capilar vai devolver esses três elementos. Já vou adiantar aqui pra vocês que ele vai devolver esses três elementos porque, gente, o cronograma capilar, ele é focado exatamente nesses três elementos que são água, proteína e óleo. Aí agora tu para e fala ali, eu já sei o que é um cronograma capilar, já sei pra quem ele serve e já entendi ali por onde começar. Tá, agora que produtos que eu uso? E aí, meu amigo e minha amiga, depende muito, tá? Tem gente que gosta de ter ali as três máscaras, uma de hidratação, uma de reconstrução e a outra de nutrição. Se você não quer comprar as três máscaras, eu acho que não precisa, tá? Se é uma opinião particular minha, não precisa você comprar as três máscaras. O que eu indico você a fazer é o seguinte. Você pegar uma máscara que seja hidronutritiva porque ali nessa máscara ela vai conter elementos de hidratação e também ela vai conter elementos de nutrição, tá? Lembrando que a água vem por meio da hidratação, tá? O óleo vem por meio da nutrição e a proteína vem por meio da queratina. Então vocês podem estar comprando uma máscara que seja voltada pra hidronutrição, que é hidratação e nutrição. E o que eu aconselho vocês a fazerem, gente, é terem somente uma máscara voltada pra reconstrução. Na minha opinião, máscaras que vem falando que é pra nutrição, hidratação e reconstrução, pra mim elas não funcionam tanto na pegada de reconstrução, gente. Porque a reconstrução normalmente você não vai fazê-la sempre porque é uma etapa que você precisa se atentar muito. E normalmente essas máscaras que vem três em um, elas têm assim indicado que é pra uso diário. Como é que eu ia falar, a reconstrução você não faz diariamente. Então por isso que eu aconselho vocês a terem uma máscara que comporte hidratação e nutrição e ter somente uma máscara de reconstrução, beleza? A quarta dica é quantas vezes eu devo hidratar o meu cabelo. E novamente, depende muito do estado que tá o teu cabelo. Por exemplo, se o seu cabelo não está tão danificado, não há o porquê de você fazer isso muitas vezes na semana. Agora se o teu cabelo já é um cabelo mais danificado, já é um cabelo com química ou com descoloração, aí o indicado é tu fazer mais vezes durante a semana. Por isso que eu acho interessante você tá montando o teu próprio cronograma capilar. Aqui na internet tem vários cronogramas, tá? Você pode até pegar um feito já e adequar pra sua realidade. Lembrando que hidratação e nutrição normalmente são etapas que a gente faz com muito mais frequências, porque essas etapas não oferecem tanto risco assim pro teu cabelo. Agora cuidado se você tem o cabelo normalmente mais oleoso, cuidado com a nutrição porque aí pode deixar o seu cabelo ainda mais oleoso. Agora a etapa de reconstrução, como eu falei anteriormente, é sempre bom a gente ter cuidado pra não pecar demais nessa etapa porque ela pode ocasionar o efeito rebote. E o que é o efeito rebote? Ao invés de você dar a força ali que o seu cabelo precisa, você vai dar a força que ele não precisa, né? Você vai estar sobrecarregando o seu cabelo e aí o seu cabelo vai acabar quebrando. Então assim, a hidratação você pode fazer assim, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. A nutrição depende da oleosidade natural que você tem, é legal você fazer, sei lá, três vezes na semana, duas vezes na semana. Agora a reconstrução, ela é indicada somente de 15 e 15 dias, se o seu cabelo for um cabelo danificado. Agora se não for um cabelo danificado, o ideal é você fazer uma vez ao mês. E aí você vai espalhando no seu calendário essas etapas no mês, tá? E a quinta dica é até quando eu tenho que fazer o cronograma capilar? Gente, o cronograma capilar é pra vida toda, tá? Esses cuidados que você vai ter com o seu cabelo é pra vida toda. Pensa só que tu tá indo na academia. Tu tá na academia, tá indo lá um mês, dois meses, três meses. Nossa, deu três meses, você tá na academia assim, com constância, sem faltar nenhuma vez, você vê o resultado, né? E aí tu para de ir na academia. Tu passa um mês sem ir, três meses, quatro meses, cinco meses, e aí? O resultado ele não vai começar indo embora. É igual no cronograma capilar. E agora me conta aqui embaixo se você faz o cronograma capilar, tá? Muita gente acha, ah, eu não faço o cronograma capilar porque eu não faço toda segunda hidratação, toda quarta uma nutrição. Mas às vezes, gente, dependendo da sua realidade, o cronograma capilar vai ser exatamente aquela rotina de cuidados que você tem com o teu cabelo. Não precisa ser toda segunda hidratação, toda quarta reconstrução. Não, tá? Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal, tá? Tchau, tchau.